Enigma do Oriente Fala pessoal, bem vindos ao canal Enigma do Oriente O nosso tema agora é Esse afastamento é definitivo? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir se esse afastamento é definitivo, ok? Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santa Bárbara Opção 3, Santo Expedito Opção 4, São Lázaro Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa Adapte a sua situação, entre em sintonia com a opção que mais te chamar a atenção Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, nosso WhatsApp é o 2198-655-6776 A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Opção 1, Santa Catarina Para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Vamos ver se esse afastamento de vocês é definitivo Mentalize a pessoa, tá gente? O importante é que você mentalize e escolha com calma Para que realmente possamos aqui ver, né? Para que a gente possa ver se realmente esse afastamento é definitivo ou não Aqui não vendemos esperanças, e sim a realidade, tá ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente, opção 1 Santa Catarina, para quem já teve relacionamento com essa pessoa Será que esse afastamento é definitivo? Traz energia dessa pessoa pra cá Então, pessoal, presta atenção Aqui na opção número 1, esse afastamento é definitivo? Aqui não é, pessoal Aqui esse afastamento ocorreu por uma coisa oculta que foi feita, tá? Ou está acontecendo que essa pessoa não te contou Essa pessoa aqui, ela agiu com uma certa imaturidade, tá? Por isso que essa pessoa se afastou Ela foi afobada Ela agiu com uma certa infantilidade Alguma coisa que oculta, que você não sabe, aconteceu Com isso levou esse afastamento Mas o mais interessante agora É que veja, sim, vindo alegria nos seus caminhos Vindo uma estabilidade Você recebendo uma notícia Você recebendo aí uma notícia que vai trazer uma grande mudança Essa pessoa mandando algum tipo de mensagem Se comunicando com você Porque essa pessoa aqui, gente Ela já pensa em vir na sua direção Ela já pensa, sim, em fazer as pazes Pra algumas situações, adapte a sua situação A terceira pessoa que fez essa pessoa aqui Se afastar de você Vai cair, entendeu? Essa pessoa volta pros seus caminhos Pra quem acha, ou acredita, ou sabe que não tem uma terceira pessoa Essa pessoa está desenrolando alguma situação Que está trazendo uma certa dificuldade pra ela Que você não sabe E assim que essa pessoa resolver essa situação Essa pessoa volta pros seus caminhos Ou seja, independente das duas situações aqui Essa pessoa, esse afastamento, não foi definitivo Essa pessoa vai regressar pros seus caminhos Vai regressar pra sua vida Vem novidade, vem uma mudança significativa aí Haverá uma mensagem que vai chegar E vai sim te trazer alegrias Essa é a energia que a Santa Catarina Traz pra você aqui, tá bom? Desde já agradeça Coloque o seu nome aí Na corrente de oração Para que a Santa Catarina abençoe seus caminhos Tire as dificuldades que possam, por aventura Estar acontecendo na sua vida Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos pra opção número 2 A opção número 2 É da poderosa, maravilhosa Santa Bárbara, pessoal Vamos ver aqui com a opção número 2 Se esse afastamento foi definitivo Lembrando que a opção número 2 também São pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Então, portanto, mentaliza a sua situação Mentaliza a pessoa, por favor Traz energia dessa pessoa pra cá Será que esse seu afastamento com essa pessoa aí Foi definitivo? Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Mentaliza, por favor Salve Santa Bárbara Pra você que escolheu a opção número 2, hein, pessoal Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Se esse afastamento foi definitivo Pessoal do número 2, presta atenção Olha só Entenda a situação aqui O que eu posso te falar aqui é Esse afastamento ocorreu por falsidades que aconteceram no seu caminho Ou foi pessoas falsas que botaram obstáculos Ou essa pessoa não foi verdadeira com você Foi falsa com você Quebrou um elo de amizade Quebrou um amor Quebrou um elo de paixão Um elo de relacionamento Com isso trouxe o bloqueio Porque essa pessoa atingiu o seu coração Essa pessoa aqui realmente Ela brincou com seus sentimentos Aqui pra muitos Esse afastamento foi sim definitivo Houve esse corte, tá Pra algumas pessoas foi sim definitivo Foi quebrado, tá A confiança E aqui é falado Mesmo que essa pessoa retorne Mesmo que você goste Se ela retornar Não vai dar certo Por quê? Vai ser uma coisa que você não vai conseguir esquecer Segunda situação Por isso que é importante você adaptar a sua situação Pra quem aconteceu isso Você foi traída Ou traído Você tem que perguntar Se vai valer a pena Você perdoar essa pessoa Se você perdoar Essa pessoa volta Aí o afastamento não será definitivo Mas se você não conseguir perdoar Esquecer o que aconteceu E você der uma chance pra essa pessoa retornar Sem esquecer o que aconteceu Não dará certo Haverá outros cortes Mesmo existindo momentos aí bons Momentos de amor Mas Aí você tem que adaptar a sua situação Pera aí Se eu conseguir apagar o que foi ocorrido O que aconteceu Beleza Sigo em frente Aí o afastamento acaba Mas se eu não conseguir perdoar Esquecer realmente o que aconteceu Não vale a pena você Dar uma chance pra essa pessoa Adapte a sua situação Mas aqui a resposta é negativa Deixe o seu nome na corrente de oração Para que a Santa Bárbara abençoe os seus caminhos Traga tudo o que é seu por direito Eu confio na Santa Bárbara E você? Acredita nela? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Pelo valor simbólico WhatsApp é o 2198-655-6776 Opção 3 Santo Expedito Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Esse afastamento Foi definitivo? Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Meus amigos Minhas amigas Para você que está conhecendo essa pessoa Ou até mesmo já conhece Vai chegar uma mensagem aí Para poder acertar as coisas entre vocês Essa pessoa aqui Esse afastamento não foi definitivo Se a pessoa já está encantada Ou encantado com você Se a pessoa tem a pretensão sim De ter um relacionamento com você De se entregar na sua vida aí Se a pessoa pensa demais em você As coisas estão ficando mais claras para ela Ela está tendo certeza Do que ela quer Para a vida dela E você está nos planos dela Você realmente Já faz parte dessa caminhada Que ela pretende seguir Então aqui Tem total possibilidade De vocês se acertarem Até porque tem a energia De vocês terem um encontro Que vocês possam ter uma conversa aí Realmente para acertar O caminho de vocês Se a pessoa pensa demais em você Tem sentimentos E tem uma energia de amor Envolvendo vocês aí Tem a energia de uma aliança Tem uma energia aqui De sorte Envolvendo vocês E de uma nova oportunidade Eu vejo aqui Um amor verdadeiro acontecendo Através de uma amizade Então Muitos de vocês Vão ter um encontro casual Com essa pessoa Onde as coisas vão se acertar rápido Entendeu? E outros de vocês Vão ter um relacionamento sério Com essa pessoa Independente do encontro casual Essa pessoa vai te mandar mensagem Porque não aguenta Ficar sem essa energia maravilhosa Que é a sua energia Que está na vida dessa pessoa Adapte a sua situação A opção número 3 aqui De forma nenhuma Esse afastamento é definitivo Pelo contrário Haverá um laço ainda maior Entre vocês Coloque o seu nome Para as orações As rezas Que Santo Expedito Abençoe cada um de vocês Coloque os seus pedidos Para Santo Expedito Abençoar você Tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Nosso WhatsApp Está na descrição do vídeo Se você quiser participar Da promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Com a sua energia É sempre melhor São Lázaro A opção 4 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Você vai pensar na pessoa Vai utilizar essa energia maravilhosa Da energia de São Lázaro Para sabermos se Essa pessoa aqui Se esse afastamento foi definitivo Sim ou não Traz energia dessa pessoa Para cá Que São Lázaro Abençoe cada um Que está vendo esse vídeo Vamos ver Se esse afastamento de vocês Foi definitivo Fala pessoal Aqui de forma alguma Foi definitivo esse afastamento Se a pessoa pensa já Em te procurar Pensa em se aproximar Existe aqui Uma energia de amor Existe uma energia aqui De completude Se a pessoa É uma pessoa que gosta de você Vem encontro aí Entre vocês Vem convites Vejo vitórias No seu caminho Se a pessoa Pensando em você Querendo conversar com você Há dificuldade saindo O bloqueio acabando Para quem está bloqueado Mensagem chegando Convites Desejo aí Que vai trazer estabilidade Ou seja Você deseja Essa pessoa Essa pessoa também Te deseja da mesma forma Por isso Não tem necessidade Nem lógica De ter esse afastamento E por isso Vejo aqui Através dessas cartas Maravilhosas Da energia de São Lázaro Que esse afastamento Não vai permanecer Por mais tempo Tá bom A energia aqui É uma energia De você ter um convite Receber um convite Dessa pessoa Para que vocês possam sim Ter momentos agradáveis juntos E que vocês possam sim Permitir Que a felicidade Invada de uma vez Por todas A sua vida Ao lado desse ser humano Incrível Que está fazendo parte dela E vai fazer Por muito mais tempo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Somos do canal Enigma do Oriente Nem melhor Nem pior Apenas diferente Tá bom Um jeito novo De fazer leitura Um jeito novo De levar positividade A sua vida Beijo galera Emigma do Oriente Emigma do Oriente A CIDADE NO BRASIL